Parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Que esse amor falso Parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Que esse amor falso Abusou, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu corriei, entreguei Meu coração logo se machucou Pois chegou meu ato Fiquei pra quê? Imaginando Mas só um luz cair Nessa praça de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, poder mostrar E estar no lado de você E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, poder mostrar Que esse amor falso Mais uma vez assim, ó E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, poder mostrar Que esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, poder mostrar Que esse amor falso Tudo bem traveled Mais uma vez